E aí, como vocês estão? Tudo bem? Trader, hoje eu vou trazer novidades pra vocês. Galera, muita gente aí tem dúvida de operar futuros, né? Porque holder demora pra você fazer algum dinheiro. Futuros você pode fazer diariamente, né? Se tiver o quê? Conhecimento. Então, pessoal, vim trazer pra vocês a sala de sinais. Vai acabar a promoção dia 20 de dezembro agora, né? Apenas R$87,00. É isso mesmo, pessoal. Irrisório o preço, tá? E nós já estamos com um gatilho de entrada, né? Possivelmente estamos esperando o quê? Um rompimento pra algum lado aqui, beleza? Marcações em H1. Olha como que respeita. O mercado tá trabalhando dentro desse canal aqui, ó. Possivelmente, qual vai ser o próximo passo? Possivelmente romper, né? Porque ele tá vindo nessa regiãozinha aqui. Então, galera, vai romper. Vamos entrar comprado, né? Se dá venda também, nós entramos vendido. Não tem problema algum. Só que possivelmente pelo triângulo, tudo que vem fazendo aqui, né? Ele está mostrando um grande rompimento aqui. E aí, galera? No grupo de sinais, você vai pegar essas entradas top da Galáxia. Mas será que tá dando dinheiro? Vamos ver aqui, ó. Na minha comunidade aqui, né? Do YouTube, ó. Eu posso. Se você vir em comunidade, você vai vir. Vai ver vários aqui. Olha aí. As entradas, né? Do pessoal do grupo. Tô fazendo money, né? Então eu posto diariamente. Olha aí, tá? Ah, mas eu quero ver o grupo. Olha aqui. Esse aqui é o grupo gratuito no Telegram, tá? Pra quem quer participar, no grupo gratuito. Mais de 1.700 membros aí. E aí, tem alguns do VIP que tá aqui também, né? Que eu posto. Olha aqui. Essa é a entrada aqui do carro. 199% ele fez, né? Então imagine quantos que ele não ganhou. Aí o povo fica tudo louco, né? Olha aí. Uau! Aqui, ó. Uau! Quantas horas essa operação? Estou desde que foi dado o sinal. Então no VIP, olha aí. Galera, fazendo money. Eu tô pegando no gratuito pra mostrar pra vocês aí, tá? E olha aí, galera. Só não ganha quem não quer, pessoal. O conhecimento tá aí, tá? E se você querer fazer parte, tem um link abaixo. Apenas 87 reais. Sinais super barato, pessoal. Oportunidade de ouro pra vocês aí, beleza? E no grupo VIP, mostrando aqui, ó. Fiz essa compra aqui. Mostrei onde pra galera, tá? Mostrei onde. Entrei comprado no BTC. E vai buscar esse alvozinho aqui, ó. E foi dito e certo, pessoal. Buscou lá, tá? Quem acompanhou pegou essa entrada magnífica aí, tá? E olha lá, buscou. Eu mostrei até a foto depois. Olha aí. Será que buscou? Pessoal, até... Tô com um projeto pra fazer 500 mil reais até dia 22 do Natal, pessoal. Oportunidade de ouro. Então ganhamos na compra, né? E depois ganhamos o quê? Na venda aqui. Olha aqui essa venda aqui, ó. Tá? Então a oportunidade tá aí. E olha aí, vários macetes passando. Vocês aprendem análise também. Além de tudo, olha aí. Vamos buscar aqui. Então, galera. Oportunidade tá aí. Se você quer fazer um extra de 500 a mil reais, tem o link abaixo do vídeo aí, beleza? Do grupo de sinais. Oportunidade de ouro. Então, Trader Aux sempre trazendo novidades pra galera aí, tá? E olha aí. Vários, vários outros aí. Olha aí. Pessoas aí fazendo dinheiro bacana aí, né? Só não ganha quem não quer. Porque a oportunidade tá aí. Valeu? Então, Trader Aux sempre trazendo novidades e esperando esse rompimento pra surfar de novo aí. Valeu? Então, o link logo abaixo. Tem um grupo de Telegram também, gratuito, abaixo do vídeo. Se você querer participar. Valeu? Trader Aux na área. Muito obrigado. Gratidão cada um de vocês. E a sala tá na promoção, tá? Link logo abaixo. E vamos fazer dinheiro junto, galera. Vamos imprimir doletas no mercado aí. Valeu!